Gravando Ó pra vocês aí gente A gente tá fazendo aqui uma Uma salada aqui ó Pra gente jantar Não vai gravar a panela aqui não Pelo amor de Deus Ó Ó Ó pra você Tá ficando a cebola aí Pra fazer uma salada aqui Pra gente comer Nessa noite De segunda-feira 14 14 de outubro É uma noite especial né Que é uma noite só Amanhã é um novo dia A gente tá gravando aqui porque é A despedida do Da segunda-feira É um dia só E vai ser gravado Pra todo mundo ver A cidade E eu queria falar aqui Pra Silvana aqui O que ela achou aí Da derrota Da derrota aí do Do 10 aí Pro 22 Oi Marcos Oi Marcos Aqui é a sua amigona Silvânia Adoro você E amo muito o Carlinhos Que apoiou muito você Nessa eleição Que nós perdemos Mais nada Daqui a 4 anos Seremos vencedores Seremos vencedores Vencedores de Jesus Está conosco Marcos Aqui é a sua amigona Silvânia E ô Carlinhos E ô Carlinhos Você sabe que você é muito amigo meu Que eu adoro você Adorei sua mulher O seu pai Ó Carlinhos Estamos nós Estamos juntos Amigão Daqui 4 anos Vamos lutar novamente Estaremos 10 Falou Carlinhos Um abração Um beijão pra você E pra sua esposa A sua amigona Que adora você Estamos Nós estaremos sempre juntos Vamos ser Novos Vamos ser Novos vencedores Com a ajuda de Deus Nosso Senhor Jesus Um abração Carlinhos É 10 É 10 É o 10 É Marcos Almeida É Marcos Almeida Marcos Adorei você Estamos juntos Vamos esperar daqui 4 anos Vamos voltar juntos Não perdemos A esperança Não vou perder a minha esperança Jamais Porque você Será prefeito E o meu amigão Carlinhos Vocês serão sempre Meus melhores amigos Será prefeito da cidade E será nosso prefeitão Marcos Um abração Yes